O acidente aconteceu entre meia-noite e meia e uma hora da madrugada na rua Manuel Laurentino, em Sotema, Cariacica. Foi a hora que Dona Maria acordou e percebeu que havia algo errado na rua. Eu me levantei, como de costume, perco o sono e levantei. Fui ao banheiro, depois tomei água e resolvi olhar a hora 12h20 e até estranhei. Ao deitar eu vi o estouro de novo. Foi quando eu vim olhar e vi a fumaça. Quando eu cheguei aqui fora, eu vi aquele fumaceiro ir lá para baixo, porque estava um calarão. Mas não tinha quase ninguém na rua. E aí eu fiquei olhando, mas o SUS foi muito grande. A Alana mora bem em frente, mas na parte de baixo onde o incêndio começou. Ela também ouviu um estrondo. E mais, ouviu alguém gritando dentro do veículo por socorro. Socorro, bem baixinho, mas deu para me escutar. Então eu levantei para ver o que está acontecendo. Foi no seguinte que eu vi o carro descendo, de ré. Não deu esses 20 metros, mais ou menos, aqui. E a chama aumentou mais ainda na parte da frente do carro. Alguns moradores contaram que o carro veio daquela rua ali, a Manuel Andrade. E acabou parando aqui. Outros ouviram o barulho como se fosse de batida. Mas, na verdade, o carro que pegou fogo lá embaixo começou a incendiar nesse ponto aqui, onde ficou o protetor de motor, a placa. E foi aqui também que aconteceu algo bastante curioso. O morador me contou que, enquanto o carro começava a pegar fogo aqui, o motorista entrava e saía do veículo a todo momento. Até que, por fim, ele entrou e acabou descendo com o carro em ré aqui, que bateu, capotou e lá incendiou por completo. O carro pegando fogo, ele abriu a porta, entrou a primeira vez. Não sei se pegou alguma coisa, porque eu estava dormindo assim. As pessoas falaram. Aí depois ele voltou, entrou no carro novamente. Na terceira vez que ele entrou, não conseguiu sair mais. Foi a hora que o carro desceu. Isso. A porta deve ter travado, ele não conseguiu sair, deve ter batido a porta. E na hora que o carro desceu, parou lá embaixo. E ele não conseguiu sair mais. Esse comportamento pode ser explicado pelo objeto que foi encontrado dentro do veículo quando estava sendo retirado do local. Entre as cinzas estava uma pistola .40 com 12 munições intactas. A arma está registrada em nome de Saulo Candote. O carro é um gran siena branco, placa ODS 5487 de Vitória. O fogo assustou os moradores que temiam que as chamas atingissem a própria casa, como a família do Wenderson. Eles acordaram com um barulho e aí viram as chamas. Ele conta que ficaram acuados dentro de casa e foram para a cozinha. Não conseguimos sair porque o medo do fogo pegar para cá, se alastrar e acontecer alguma coisa. E a gente bem apavorado, bem cheio, muito assustado. Então assim, foi uma situação bem complicada para a gente. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Apenas que o carro começou a pegar fogo aqui nesse poste, que desceu de ré, bateu no barranco, virou e ficou atravessado na pista, queimando. O motorista, até então não identificado, gritava para o socorro dentro do veículo em chamas. Mas o socorro não veio a tempo. Ele foi retirado pelo banco traseiro. O veículo, um gran siena branco, placa ODS 5487 de Vitória, foi levado para o pátio improvisado do DPJ de Cariacica.